Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Jean, você tá aí? Eu não tô não, mas nós são sua Então tá, vamos construir essa casa aqui Você já tem as paredes aí? Não, então vou fazer aqui, qual que é? O de... Eu tô procurando aqui a porta O de gate, não é gate Metal door É gateway, é gate, tem que ver Ela tem um arco, né? Um arco? Um arco não, né? Tipo um vazio no meio Eu já fiz, mas esqueci Achei, é wood door way Vou fazer aqui, vou fazer A gente vai precisar de um, dois, três Vamos fazer aqui, três Porta, você tem porta aí? Não, não fiz ainda Não tem metal pra fazer? Sim, é isso que eu ia falar A gente precisa fazer uma porta de metal, né? Mas e aí? Achei que era bom a gente deixar sem Sem porta, então? E aí, vamos procurar uma porta de metal Pode ser Porque depois se a gente colocar a porta, já era, né? Tem que quebrar ela na mão Vamos fazer o seguinte Já coloca a cama aqui no quarto Aqui, ó Cama? Sim, só pra... Caso a gente morrer, a gente nascer aqui Cadê? Cadê minha caminha? Olha que eu terminei Você vai colocar ela aí, não? Coloquei Aqui, ó, Cris Ó Tcharam Tcharam O quê? Ooooo Ficar aqui de novo Tcharam Duas? Sim, vai ser três Sério? Tcharam Sim Aí a primeira Não é que coloca uma porta de metal O resto Não é que a gente coloca a porta de vagabunda mesmo Ooooo Você já tem coisa aí? Que da hora Eu tô fazendo vagabunda Demora Então Ooooo O que é que você tá fazendo? Você tem que fazer o teto Eu tô fazendo só as paredes Se você tiver mais aí Quiser fazer o teto O teto será o que que é? Apesar que eu tenho Eu tenho mais aqui Windows Janela Vai usar Deve ser esse tal de Seiling Parece um tapete de madeira Deve ser estranco Então vai precisar de Quantos? Um, dois Vou fazer Dois Ooooo Um, dois, três, cinco segundos Gol, gol, gol Demora pra fazer estranco Nossa, que demora, velho Eu quero ver essas paredes aqui Como é que vai dar Se vai dar ou não pra colocar a parede? Isso das pedras aqui Ai, não sai daqui, cama Vem pra cá Ai Oh, vamos lá Vamos ver Oh Uma foi Oh, deu E daí? Também deu Oh Aí sim, hein Que isso Eu tô especialista já Em botar a parede Olha só Que nem esse paredeiro Olha isso Que isso Que da hora, velho Que maneiro Meu, cara 70 segundos pra mim Construir o negócio De colocar no teto Vai, 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 vai Rápido, rápido Rápido, rápido Faz as portas aí Rápido, rápido Rápido, rápido Calma, calma, calma Respira Não, não Não era assim que tava fazendo comigo Vagabundo Anda, Cris Vai rápido Que lerdeza Nossa Só dá pra fazer duas mesmo Deu certo Tinha a madeira Que eu tinha Ainda bem que eu não transformei tudo Sim, aí coloca nessa aqui E nessa de cá também Opa, deu um load lag aqui Ixi, será que tem player perto? Tô imaginando que Que sim Você passou por mim aqui E fez um Deu um load lag Então vai colocar a porta aí Já Tá mexendo o saco, hein Tô craftando, vagabundo Vai, coloca a porta Então Calma aí Deixa eu ver Olha, dá pra fazer um revólver Ah, eu só consigo fazer uma porta Ah não Caramba Pra fazer um revólver é difícil, hein This weapon Nossa, um revólver mó feio Acho que se atacar o revólver no cara Deixa eu ver aqui Ah, change lock A pessoa falou que dá pra colocar Change lock E você botar uma senha Ah Deixa eu botar uma senha aqui Deixa eu ver Enter code Ué Calma aí, já Não põe nada não Ué, tá em branco aqui o negócio Não aparece nada Ó Ó Ah, sim É que eu não vou botar aqui em vídeo, né Vou botar depois Senão fica fácil demais, né Cris? Não aparece asterisco, sabe Aparece o número já que eu tô colocando Ah, isso aqui Entendeu? Eu não coloquei nada, então Deixa assim Eu vou deixar aberto por enquanto Senão eu não consigo passar Beleza Vou dormir Ah, eu tirei a cama Você é burro Sim, vai dormir aí Muito show, né Eu tô com mania de clicar na cama Pra dormir Mas o que é isso? O que é isso? Pronto Cadê a outra porta de ferro? Já fez? Não Que porta de ferro? Ué, tu falou que ia fazer a porta de ferro Tô esperando aí, ó Cadê o teto? Não dá pra fazer a porta de ferro não Precisa de um monte de coisa Tá chovendo, Jean Cadê o teto? Precisa de metal fragmento Que chovendo, o quê? Nem sei se tem chuva Aqui o teto? Ah, fogueira, velho Cadê a fogueira? Campfire A gente não trouxe a fogueira Não, aqui a trégua não quebrava? Precisa de madeira Eu não tenho, cara Joga aqui uma madeira pra mim se eu tiver Faltar umazinha só Madeira normal, hein? Toma, vou te dar Metade de um pack Aí sim Ó Campfire Refinar Não tem refinada não Não, não precisa refinar A madeira normal, é Aí sim Refinada eu tenho Então, cadê a escada? A escada tava com você? Aquela que você fez? Então, cara Eu não sei o que aconteceu Mas acho que eu joguei fora Ah Não tem problema não Eu perdi Ou me mataram Sei lá Alguma coisa aconteceu É, 20 segundos pra fazer Rapidinho Então eu vou fazer uma escada Que é nesse cômodo aqui, ó Onde vai ficar a fogueira? Aqui? Não Aqui no meio, né? Sim, coloca num cantinho Aqui, ó Hã? Bem no cantinho Hã? Que fogueira Qual que é melhor? Essa aqui ou aqui nesse canto? Coloca nesse canto de cá, assim, ó Aqui Não, mas aí fica lá fora Quem passar lá, né? Aqui é mais escondido Ah, sim Boa, boa Bem pensado Coloca nesse cantinho Por isso que eu acho que de repente Se a gente colocasse nesse cômodo Era melhor, hein? Hum Eu acho que seria melhor A gente deixar nesse cômodo aqui Porque esse aqui vai ser mais seguro, né? Não Vai ter duas portas pra chegar nele Não, mas a de ferro, Jean Ninguém vai quebrar quando tiver a de ferro Sei não, velho Mas enquanto a gente não tem a de ferro Não vai ter nem porta essa aí ainda, Cris Verdade, né? Ah, então vamos botar por aqui por enquanto Mas depois a gente põe lá Isso Pronto Agora Tem a fogueira Tem a gente fazer O que mais? Aqui Eu vou colocar a escada aqui, hein? Wood storage box Ué Vou fazer um treco desse aqui Será? Vê a escada como que vai ficar Ah, tu vai fazer a escada aí Deixa eu ver Eu não consegui colocar a escada, cara Eu acho que Não consegue? Eu não consegui Eu acho que eu tentei Tu vai fazer dois andares? Sim Aí, ó Que isso? Tá na minha cabeça aqui Ai, gente Tô preso aqui Ô, velho Olha Vai ter um problema O que? A gente vai ter que fazer isso aqui alto Porque se alguém subir aqui em cima dessa pedra Cai dentro da nossa casa Pô, agora que tu percebeu isso? Você também percebeu isso agora, né? Sim Mas vamos tentar ver aqui Sim, aqui, ó Só vem cá, ó Vem aqui nessa pedra Pronto Vem segurar a nossa casa Nossa É, ainda bem que tem duas portas Ah, oi Fecha a porta aqui pra me passar Ah, não, consegui Meio apertado, né? E agora, velho A gente tem que correr atrás do metal E agora tem que consertar essa cagada aqui, cara Nessa escada Sim Não dá pra pegar ela de volta? Não, a escada... Não, a escada vai ter que ficar aqui mesmo Porque aqui não tem... Não pode colocar o teto aqui Porque senão a gente não pode fazer um segundo andar Cara, daqui a pouco aparece alguém aí e mata a gente, velho Sim, então vamos fazer o seguinte Vamos procurar comida que a gente tá precisando Eu não tô, não Eu tenho aqui Quanto você tem? Já comi uma aqui, ó Só tinha uma O que eu comi, acabou Comi outra Já tô com 3 mil já Sério? Sim, você quer? Eu quero Como é que eu jogo fora? Pera aí Vou fazer que nem tu Jogar fora e... E botar direito a split Pra não mudar tudo Manda fora e cai dentro de um buraquinho Ah, vamos andar aqui pra vocês as três aí que eu tenho Toma Beleza Já tô cheio aqui Vou comer uma então Deixa eu ver Você tá com 3 mil de vida? Sim 3 mil de food Agora já caiu 2.997 Vou comer duas Pô, esse treco cai muito rápido Comi tudo Fiquei com 2.900 Então tá bom Vai, vamos Vamos pegar a pedra então Fecha a porta ali Fechar essa aqui? Sim Se bem que tá Qualquer um consegue entrar nessa casa Sim, eu não tenho O cara que achar aqui Achei uma casa de brinde Sem porta O cara vem aqui Põe a porta e já era Era a nossa primeira casa Tá passando de bom É não? Sim Aquele barracãozinho que a gente fez Aqui tá melhor já Eu não sei se tá certo O pessoal falou que era pra gente fazer em L E colocar no último combo de uma escada Sim, tá certo Então tá certo Eu acho que sim É um L Sim, eu também acho que é um L Agora eu não sei se é um L Tipo, com um bloco só Igual eu fiz ali Ou com dois Ok, mas onde que a gente vai achar metal? Nessas pedras aqui, ó Ah, eu tenho metal aqui Eu tenho oito metal ore Precisa de duzentos Tá mentindo Metal fragment Sim Aff, velho Vai precisar de muita pedra Agora calma aí Metal fragment Vamos ver como é que faz Metal fragment Tá falando metal Eu tenho metal ore O senhor também tem metal ore Eu quero ver metal fragment É onde que fica isso Ahn Ahn Eu acho que o metal fragment Você precisa do workbench pra fazer Não, eu tenho certeza Porque eu não tô achando aqui Só se tiver bem escondido Metal door É o furnace? É o furnace, né? Precisa do fogão? Sim, é a furnace É isso mesmo É, então a gente vai fazer a furnace Tem long grad full Tu tem isso aí? Long grad full Precisa de animal fat e cloth Pra fazer um Dois animal fat E um cloth Pra fazer um Dois animal fat Eu tenho animal fat Eu também Cloth não tem Cloth não tem não Caraca Usei pra fazer minha cama Ah, é Então vamos caçar algum animal aí Então vamos Cadê? Vamos caçar um lobo ali, vamos? Aqui, ó Achei Peraí, merdinho Sim Pega o viadinho Pega o viadinho Calma aí, calma, calma Deixa eu dar a volta aqui nele Porque se você for pro rim dos bichos ali Não é bom Ih, Jeno Sai daí, sai daí Tá muito perto Ó, eu desperto É Opa, que barulho fez? Galinha Vai, pronto Tô morrendo aqui Ai, caraca Calma aí, ó, bicho Pega o pombo Pega o viado Olha, eu dei uma só nele Já correu Magabundo Pega ele, Jeno Vou contornar aqui, vai Cadê? Isso Morreu Boa Pega rápido Olha, velho Bem mais rápido agora com esse machado Caraca Até a terra não deve perdão Ó, sete de clof, velho Aí sim, hein Caraca Onde que faz esse low grade? Ah, low grade É a primeira fileira, ó A primeira? Sim Low, 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 low Low grade, viu? Eu vou fazer Dá pra mim fazer dois Quantos que precisa? Ahn Deixa eu ver Eu não tô achando Dez Dez? Uhum Então dá pra mim fazer dois Vou fazer dois aqui Eu não achei esse low grade Ah, low grade full aqui Ah, tá Sim É bem rapidinho de fazer Eu posso fazer seis Seis? Então seis, sete, oito Já tem oito Coloca mais um animal aí, pelo menos Coloca mais um bichinho Pega o pombo Opa, lobo ali Pega o lobo Pega o lobo Jeno, não chama o lobo não Que eu não posso correr agora Tô pesado Sério? Agora eu posso correr Deixa eu chamar Sabe o que o pessoal falou, Cris? Oi Que enquanto o lobo tá atrás de um Dá pra gente matar ele Tipo, o lobo tá atrás de você Eu vou bater no lobo Vamos lá tentar Vai lá, chama ele lá já Não, mentira Vamos pra casa Corre, tá ficando de noite Amanhã, amanhã, amanhã Não, não, não tá ficando de noite